Eu converso agora com o jornalista Paulo Rezende, que traz informações de três acidentes aqui em nossa região. No primeiro deles, em Bambuí, uma jovem morreu. Já os outros dois acidentes aconteceram em Guaranésia, no sul de Minas, praticamente no mesmo local, em um intervalo de apenas quatro horas. Olá, Paulo, bom dia! Olá, João, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. É isso mesmo, João, o primeiro acidente aconteceu na BR-354, em Bambuí. Um rapaz de 23 anos morreu ao bater de frente com uma carreta. O carro dele ficou totalmente destruído. O condutor da carreta, de 37 anos, teve ferimentos leves e foi levado pelo SAMU para o hospital. Ele contou para a Polícia Militar Rodoviária que seguia sentido Arcos Bambuí quando o carro, conduzido pelo rapaz, que estava no sentido oposto, entrou na contramão e não foi possível evitar a batida. Com a colisão, a carreta chegou a tombar sobre a pista. A morte do jovem foi constatada ainda no local pelo SAMU. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para a funerária. Já a carreta foi retirada pelo guincho e liberada para o proprietário. Já os outros dois acidentes aconteceram na MGC 491, em Guaranésia. O detalhe é que foram praticamente no mesmo lugar da rodovia e há a diferença entre eles de apenas quatro horas. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, os casos aconteceram nos quilômetros 71 e 70. As vítimas são moradoras de Guaxupé e têm idades entre 21 e 27 anos. O primeiro acidente aconteceu no quilômetro 71. Duas pessoas ficaram feridas após o carro sair da pista e capotar enquanto o seguiam de Guaxupé à Guaranésia. O condutor contou aos bombeiros que teria perdido o controle da direção do veículo ao passar em um redutor de velocidade. Com isso, o carro saiu pela pista contrária, capotou e parou em um barranco. O motorista de 25 anos e a passageira de 21 tiveram escoriações. Ela foi encaminhada pela equipe do SAMU e levada para a Santa Casa de Guaxupé. Já o segundo acidente aconteceu quatro horas depois e foi no quilômetro 70 da MGC 491. Duas pessoas ficaram feridas após uma moto bater contra uma placa de trânsito enquanto seguiam, no sentido Guaranésia, à cidade de Guaxupé. O motociclista de 27 anos sofreu cortes no rosto. A passageira de 23 sofreu escoriações nas mãos. Os dois foram atendidos pelo corpo de bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Guaxupé. João, volto com você aí no estúdio. Uma boa segunda-feira e uma excelente semana a você e a todos que acompanham o Jornal da Onda.